Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos preparar aqui uma salada de repolho bem cremosa com maçã, ervilha, salsinha, cebolinha, cebola. Então meus amores, eu fui desafiada pelo canal da Sara Dourado, então hoje estou, vou pagar o desafio, né? Então vamos preparar uma salada. Quem não conhece a Sara Dourado, vou deixar o link do canal dela aí, vocês vão lá, tá bom? Canal Sara Dourado, ela deixa ótima essa receitinha lá pra gente, nos ensina lá. Então tá aqui gente, uma caixinha de creme de leite, um sachê de maionese, a maionese da sua preferência e o creme de leite da sua preferência. Vamos despejar todo esse sachê aqui e vamos misturar todos os ingredientes, né? Fazer aquela salada bem cremosa e deliciosa, né? Pra acompanhar aí o almoço de domingo, uma salada gostosa com frango, assado, uma carne assada, do jeitinho que vocês quiserem comer. Então coloquei aí a cebola picadinha, bem picadinha, a salsinha e a cebolinha, agora a ervilha e agora a maçã bem picadinha. Vocês podem colocar a cenoura ralada também, eu não coloquei, mas pode colocar, viu? Se tiver peito de frango também, pode colocar peito de frango desfiado. Então vamos misturar aqui, bem misturadinho, pra ficar bem gostoso e depois colocar o repolho. Então gente, vou colocar aqui agora o repolho. Então Sara Dourado, tá aí o desafio é comprido, tá bom? Então gente, se vocês gostarem, ó, vá lá na da Sara Dourado e deixe também seu like aí, se inscreva no meu canal. Então gente, esqueci de falar, colocar uma pitadinha de sal, né? Pra não ficar sem sal. Mas se você não quiser sal, você não precisa colocar, porque a maionese já tem sal, né? E a ervilha também. Então vamos só uma pitadinha mesmo de sal, bem pouquinho. Tá bom? Misturar tudo aqui e pronto, já tá servido, já tá pronta essa salada pra gente comer. Fica deliciosa essa salada. Ficou assim, bem cremosa. Coloca na geladeira e servir gelada. Eu acho que gelada fica mais gostosa, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, ó, deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá bom? E vai lá no canal da Sara Dourado também, certo? Eu fiz essa saladinha aí pra o desafio da Sara Dourado. Canal Sara Dourado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês vão deixar um comentário legal aí sobre o vídeo e se inscrever se gostou do canal, tá bom? Tem vídeos aí de receitinha, de tour pela minha casa, tem vídeo de diário de reforma. Um beijo no coração de cada um. Que Deus em Cristo abençoe o lado de cada um de vocês. Fui.